R317. O incêndio aconteceu em uma área rural próximo à rodovia. Uma grande quantidade de madeira foi incendiada. A gente já fez a parte de observação, viu onde estava sendo feita a queima, averigou que não tem nenhum risco em volta. A parte que era mais propensa a pegar fogo já pegou fogo. A maior parte do material que tinha disponível para queima já queimou. E agora a gente já está entrando na fase de monitoramento. Já são horas de trabalho no combate às chamas. O incêndio de grandes proporções mobilizou dois caminhões e uma carreta do corpo de bombeiros, além de caminhões pipa e servidores da Prefeitura de Maringá. O fogo foi controlado para que não se alastrasse e atingisse um barracão vizinho. As causas do incêndio serão apuradas. Ontem à noite já estava tendo algum princípio de fumaça, mas quem estava cuidando do ambiente ali já conseguiu controlar durante a noite. Entretanto, no momento da manhã ali, próximo das oito, quando a temperatura começa a aumentar, o fogo se elevou e acabou tudo se incendiando. Tá aí, e aí vai a água, hein? Porque é lá na pedreira, botaram fogo lá de novo na pedreira, onde fica aquelas madeiras lá, onde fica sujeira, onde eles colocam os entulhos, e aí queimou praticamente quase tudo lá. Dá uma olhada aí, ó. Queimou quase tudo lá. E agora estão investigando para saber se foi um incêndio criminoso ou não. Isso aconteceu ali na antiga pedreira, na saída de Maringá, ali para Iguaraçu. Vem comigo, vamos ver a quadra da temperatura? Estão falando que vai dar 40 graus até o final de semana. No inverno? Esse tempo está tudo meio maluco mesmo. A Thaís Santana quer falar a previsão para hoje e amanhã.